Olá, neste vídeo demonstraremos as formas de registro e de participação na ART múltipla mensal. Lembramos que este procedimento é permitido somente ao profissional que já possui registro ou visto ativo no CREA Minas. Para iniciar, selecione a opção ART. Em seguida, clique na opção Preencher ART. Escolha múltipla mensal. Ao selecionar o modelo da ART, é muito importante que você leia atentamente todas as informações. Para este modelo de ART, a única forma disponível é Inicial, portanto selecione esta opção. Você terá a opção de marcar se o preenchimento da ART foi motivado por uma ação de fiscalização ou ainda se esta ART será vinculada à outra. O campo Observação deve ser utilizado para completar informações sobre o objeto da obra ou serviço. Caso o profissional possua vínculo como responsável técnico em alguma empresa, constará para a seleção a opção Empresa Contratada. Esse campo deve ser selecionado apenas quando a relação contratual de prestação de serviços ocorrer entre o contratante e a empresa da qual o profissional é responsável técnico. Importante ressaltar que a opção não estará disponível caso o profissional não possua o vínculo citado ou caso o registro da empresa não esteja ativo ou regular. Em nosso exemplo, não selecionaremos alguma empresa, pois a relação contratual de prestação de serviços será realizada de forma autônoma. Escolha a entidade de classe que deseja vincular a esta ART. Em ação institucional, convênio, informe se há algum convênio entre o CREA Minas e a empresa contratada para a geração de uma taxa diferenciada nas ARTs. Escolha uma opção específica. Se não há convênio, escolha a opção Outros. Em nosso próximo vídeo demonstraremos como cadastrar as atividades técnicas e contratos. Até lá!